Boa noite, boa noite a todos. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores. Estamos aqui mais uma vez. Rafael, boa noite. Rafael da Vila está aí também conosco. Muito boa noite. Eu vou fazer um trabalho aqui hoje um pouco diferenciado. É sobre aquele trabalho que aconteceu lá em Museu das Artes Modernas em São Paulo. Aquele trabalho lá que na realidade não contribuiu com nada, sim destruiu nossas crianças. Então o Museu de Arte Moderna de São Paulo, na última terça-feira passada, dia 25 passado, fez um trabalho de arte que não é verdade, sim. Uma pedofilia. Apologia à pedofilia. Com mãos dadas a quatro crianças, e em seguida o indivíduo se deita e induz em as crianças, acompanhada por uma senhora a tocar no corpo masculino completamente nu. Não podemos aceitar hipóteses alguma, o estatuto do menor e adolescente está sendo abafado. Sendo abafado. Errou muito o Museu de Arte de São Paulo e também esse artista chamado Wagner. Errou muito. Eu estou deixando bem claro aqui que não sou contra a arte, contra a cultura, de jeito nenhum. Desde que respeite as leis. O que eu estou dizendo é que estão atingindo a inocência, erotizando as nossas crianças. Estou atingindo a inocência das crianças, erotizando as nossas crianças. Poucos dias passados, teve uma situação dessa em Porto Alegre também. Foi pelo Banco Santander, com dinheiro público, quase 900 mil reais. Aconteceu isso em Porto Alegre também. Então estão atingindo as nossas crianças aí, e famílias e nossas crianças merecem respeito. Merecem muito respeito. Como será a atitude dessas crianças daqui para frente? Haja visto que ainda estão no estado da inocência. Houve um comentário hoje aí que a pessoa falou, a criança tem que ficar sabendo, tem tempo para tudo, tudo tem seu tempo determinado. Eclesiastes capítulo 3 na Bíblia está escrito, tudo tem seu tempo determinado. tem o tempo certo, a faixa etária certa, para conhecer o corpo humano nu. Por isso eu digo não à pedofilia. O que estamos presenciando é uma sociedade constitutiva sem valores morais, onde o liberalismo é entendido como libertinagem, que é a supremacia da vontade individual, e que é a absoluta banalização da racionalidade humana. O artigo 240 do ECO, do Estatuto da Criança e do Adolescente, produzir, produzir, reproduzir, dirigir, fotografar, filmar, ou registrar, por qualquer meio, cena de sexo, explícito ou pornográfico, envolvendo criança ou adolescente. Pena, reclusão de quatro a oito anos e multa. Incorre nas mesmas penas, quem agencia, quem facilita, quem recruta, coage ou de qualquer modo. Quem intermedia a participação de criança ou adolescente nas cenas referidas no capítulo desse. Artigo, ou ainda quem, esses contra a cena, Lei 8.069, de 13 de 7 de 1990. Então, os vereadores e deputados já entraram com uma ação judicial contra o Museu de Arte Moderna de São Paulo, por prática de pedofilia. Porém, o próprio museu já deixou claro que havia um aviso de que era proibida a entrada de criança, mas, mesmo assim, a mãe da criança quis levar. Ou seja, o Museu de Artes Modernas está jogando a culpa toda em cima da genitora, entre parentes, a mãe da criança. Além do ator, a Justiça indicou também a mãe da criança, que incentivou a tocar no coreógrafo. E mais seis pessoas que organizaram o evento, todos foram indiciados, todos foram indiciados por violência sexual, estrupo vulnerável, artigo 217-A. Como é que podemos aceitar uma situação dessa? Como é que nós ficamos... Está vindo um projeto para as escolas aí? Vai vir um projeto para as escolas aí? Vai vir um projeto aí? Não é? Da... Da liberdade... Da liberdade das escolas poder fazer um trabalho de ideologia de gênero. Eu deixo bem claro aqui, não sou contra a ideologia de gênero, não apoio, mas eu respeito quem participa. Respeito, sim. O livre-arbítrio de cada um, sem problema nenhum, respeito. Mas o governo quer, de forma autoritária, impor ideologia de gênero nas escolas estaduais, municipais e particulares. Tem uma observação, os pais têm prioridade de direito na educação que será aplicada nos seus filhos. Os pais têm direito. É pura verdade, Santana, é pura verdade isso daí. Em 2014 foi rejeitado, está vindo um projeto de novo. Anarga nossas crianças, nossos filhos, nas escolas estaduais, municipais, e os pais não sabem o que está sendo aplicado nos seus filhos. E vai entrar na grade, na grade escolar isso aí, cada professor vai indicar uma matéria sobre sexo. Eu tenho uma matéria aí, isso eu posso passar até na próxima sessão. Não sou o favor da ideologia de gênero, mas respeito o livre-arbítrio de cada um. Nós temos que ficar preparados que está esse projeto para ser votado. Mas a bancada evangélica está se unindo para votar ao contrário. E mais os vereadores, mais os deputados também, que também têm esse discernimento que é errado também. O que é isso, gente? O que é isso? Onde nós vamos parar? O Budo cheira mal já, nas narinas de Deus já cheira mal já o mundo. Nossas crianças, um dia, não sei qual vereador que pôs no WhatsApp aí, esqueci de não sei quem... Na escola, as crianças dançando, foi você, Porçani, que pôs, passou para nós. As danças totalmente, totalmente banalizadas, criancinhas, e os pais vendo, batendo palma, alguns pais batendo palma, o que é isso? Onde nós vamos parar com a nossa sociedade? Qual será o futuro dessas crianças? Não podemos aceitar hipótese alguma. Não podemos, eu tenho certeza, em 2014, esse projeto não passou mais, voltou de novo, e o MEC está preparando matéria para isso. Você está sabendo disso, não é, Porçani? Está sendo preparada matéria para isso. Não podemos aceitar hipótese algumas. De jeito nenhum. Aí fala que o Marcos Feliciano fala pelos nariz, não, está falando o certo, está defendendo, defendendo a família. A família é a base da sociedade, sem família não tem sociedade, é a base da sociedade. Ok? Meu muito obrigado, uma boa noite a todos. Música Música Legenda Adriana Zanotto